Você consegue? Chame pra lá pra garoto, você tá vendo o meu pai aí? Pelo favor! Por quem gostou, pode aplaudir! Meu Deus do céu, Ana X, a gente vai achar o Alex. A gente vai achar o Alex, que gostar de toda a coragem, o Alex. Vamos lá, gente. Volta pro show, pode ao seguinte. O Alex vai tentar raspar a água, o cara vai ser titular, o cara! Quem tem medo não olha a segurança é dólar. Olha aí, ai, 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 quem gostou, pode ao grito! Valeu Alex, a palavra perfeita, pode ao grito! Agora agachando, o chupagem da gente é boa, agachando o futebol do reino, o mais novo integrante na equipe de lojação, vai de carizando pra bater, valeu garoto! Acelera o garoto! Vem pra BABABRA ARL na Vale da Pista Vem pra Garentinho Acelera o garoto! E quem gostou pode aplaudir! Valeu você, manobra perfeita agora O Caio já vai se preparando Prepara Caio, vem pra manobra É agora! É força e ação, a número um do Brasil Já na manobra, olha aí Em pé no bando! Na XR300 Ele vai surfando em cima da moto até o final da pista Olha aí! Vamos lá, Caio pegando o melhor espaço E agora, Caio, acelera! Chega aqui a XR300 na pista Olha só o Caio Em pé na moto, em pé gostoso Dá um grito! Olha só o Caio Radiando as leis da gravidade Não para, Alex, não para! É a força das 300 cilindradas Vem pra cá, vem pra cá, garoto! Já quase no meio da pista Olha aí o Alex Vai girando de um lado Vai girando do outro Na manobra zerinha Na moto em 90 graus Com trabalho de embreagem A aceleração Esquiando! Na sapatilha de aço Dentinho esquiando ao lado da moto E ele joga a moto de um lado Joga a moto do outro Vamos conferindo novamente Vem pra cá, Dentinho Pra manobra aí Quem gostou pode aplaudir! Valeu, Dentinho Manobra perfeita O Alex vem chegando novamente Trazendo a CV300 Controla, Alex! Já passando do lado Nas grades de segurança De braços abertos para o público Essa manobra é conhecida Como a manobra no Rens Ele tira as duas mãos do guidom Tira a mão do acelerador Tira a mão da embreagem Vamos conferindo novamente Agora quem gostou pode aplaudir! Tirando a mão da acelerador Da embreagem Manobra!